Eu não quero que ninguém me chame de craque Neto, é craquinho Neto. Craquinho, craquinho. Craquinho Neto! Cascão, pode mudar o negócio, as coisas aí. O craquinho Neto! Eu falei que a bola ia bater na trave! Eu falei que ele vai pegar no pagadinho! Eu falei pra você, tadinha! Chupa, Felipão! Bobão! Eu sou o bobão, Felipinello! Tudo bem? Bateu a bola na trave e a pepina tá aqui, ó! 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 Felipinello, eu sou o bobão? Eu não sou o bobão! Pão! Aquele queijo que já tava há uma semana lá de ficar grudado! Curtido! Pra tirar, parecia até gorgonzola! Tá! Cês tão de sacanagem! Cês não correm! Pra não falar outra coisa, pra eu não tomar processo, tá no seis! Seu cerroela! Seu zoreiudo! Cês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Aí cês sabe quem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio, esse cabelo de boneco vai deixar o saco! Eu tenho medo de correr! Aí sou eu que vou aguentar! Aí lá no meu condomínio, os caras aí, chupa, Neto! Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seus erros, ela, desgraçados! Eu que tenho que aguentar! Chegar na banda aqui, o porteiro! E aí? Como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho! Sou eu que sou o culpado!